Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é sábado, dia 15, e eu acabei de... Cheguei faz pouco tempo, né, do trabalho, e essa semana trabalhei de noite. Graças a Deus, mais uma semana vencida, né? E essa semana, nossa, fiz bastante hora extra, quase, quase, quatro horas todos os dias, quase, né? Aí, graças a Deus, né, deu tudo certo, mais uma semana finalizada, né, bem. Aí, depois do serviço, eu passei numa loja de conveniência. Aí, eu comprei uns pãezinhos, né, pra comer junto com meu marido, e eu peguei essa fanta. Peguei essa fanta laranja, que tá com vontade, sabe, que tá bem quente, né? Então, tá com vontade de tomar alguma coisa gelada e com gás. Aí, eu peguei essa fanta laranja e vou mostrar os pãezinhos pra vocês. Pessoal, aqui tem esse pão, que é de presunto e queijo. Aí, tem esse de salsicha, esse aqui é de pizza, e esse pão aqui é com bacon e batata e queijo. Daqui-mãs! Oi, pessoal! E hoje é quinta-feira. Nossa, pessoal, desculpa, eu quero ficar de cansada. Porque eu tô... Assim, vocês sabem, né, que eu passo dois turnos. Essa semana eu tô de dia. Na verdade, hoje é quinta-feira, né? E, na verdade, eu tô dormindo bem, só que o que tá cansando é o calor, sabe? E tá desgastando. Porque eu tô dormindo umas sete horas, assim, por noite, graças a Deus, né? Mas eu tô me alimentando bem, tô tomando água, tô tomando minhas vitaminas. Só que eu tô sentindo que o calor tá desgastando bastante, sabe? Quando você fica cansada. Aí eu tô sentindo canseira. Aí eu fiz uma jantinha bem rápida, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só que eu preparei um udon, só que eu tirei... Eu já deixei de lado essas pimentinhas, né? Porque eu não gosto de muito apimentado. E fiz uma saladinha aqui, né? Que eu só cortei pepino, cebola e tomate. E aí eu usei um molho japonês que dá pra usar pra várias coisas, né? E tá bem gostoso. Itadakimasu! E hoje é sexta-feira. Então aqui amanhã eu trabalho também, né? Aí passei... Hoje eu passei numa loja de conveniência. Comprar o meu café da manhã. Porque como eu tava bastante cansada, como eu falei... Acho que era ontem à noite, na janta, né? Que eu tava sentindo bastante cansada por causa do calor, sabe? O calor tava me desgastando bastante, né? Apesar de comer bem, tomar bastante água, vitamina, assim, né? Tô sentindo bastante desgastada. Só que aí hoje eu comprei umas coisinhas pra comer na loja de conveniência. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu peguei esse onigiri. Ele é um onigiri bem grandão, né? Que ele acho que é de peixe e maionese. Só não ligue que eu tô com uma cobertinha aqui porque hoje tá chovendo. Só peguei uma fatia de uma pizza. Pão de pizza. Peguei um sneaker. E um M&M também. Só que tudo pra comer no intervalo também, né? A gente sobeu lá pra casa. Aí eu peguei essa boletinha aqui de sabor de limão. E também peguei... Opa! Peguei esse cafezinho. Itadakimasu! Bom dia, pessoal. E hoje já é domingo. Meu Deus, já é domingo. Ontem eu trabalhei também, né? Aí hoje tá um tempo bom. Tá um tempo de sol bem bonito lá fora, né? E hoje... Nossa, hoje eu acordei cedo. Mas eu dormi cedo também. Acho que eu fui dormir umas oito e meia. Eu tava com sono. Eu não senti o corpo cansado, mas eu senti bastante sono. Aí eu e meu marido vamos dormir cedo. Aí eu acordei sete e pouco da manhã, né? E já tô aqui. Aí eu vou tomar meu café da manhã. Porque meu café da manhã é o que sobrou, que a gente comprou ontem. A gente passou numa loja de conveniência, né? A gente comprou umas coisinhas que sobrou. Pão acabou já. A gente não precisa ir pro mercado, né? Eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, não é todo dia que a gente come assim, não. Na verdade é só hoje, né? Pessoal, eu coloquei aqui em cima da cama. Só que eu coloquei uma toalhinha embaixo, né? Que seria esses enroladinhos. Não sei como que fala agora em português. Aqui tem camarão, salada, várias verdurinhas, né? Aí tem o molho aqui meio apimentado. O restinho de Pringles, Coca-Cola e tudo aqui no nosso. Pessoal, eu já tomei meu café da manhã. Fiquei assistindo os vídeos do canal Metafurano, que eu gosto bastante, né? Tô gostando bastante. Aí tô lavando roupas. Minha marido, ele tá no curso ainda, né? Aí, eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Na verdade, são duas. Eu vim mostrar durante a semana. Só que durante a semana eu tava tão cansada, mas tão cansada. É por causa do calor, né? Eu acho que já falei várias vezes, né? Que eu tô bastante... Não sou eu, né? Mas todo mundo, assim, tá bastante desgastado por causa do calor. Então, eu vou mostrar hoje pra vocês as comprinhas, né? Só uma tá dentro dessa sacolinha aqui da Coronico. E o outro tá dentro dessa caixinha. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei mais ecoabsorventes, pessoal. E eu queria muito, mas muito, testar os ecoabsorventes da Kurui, né? Aí eu encontrei uma moça aqui no Japão que ela tinha um... É pronta a entrega, né? Aí eu comprei. E tá aqui dentro desse pacotinho aqui, né? Veio uma caixinha também, né? Assim, mas acho que seria tipo explicativo, né? Vamos explicar. Nossa, tá super cheirosinho, pessoal. Se vocês pudessem cheirar, sentir o cheiro. Tá super bem cheirosinho. Super bem cheirosinho. Aí eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Queria muito testar esses da Kurui, né? Que eu sigo o Instagram deles. Eu queria muito testar. Aí eu encontrei aqui, né? Esse que tava tudo pronto a entrega. Esse daqui é sem abas. É o único sem abas que eu... Sem abas... É, seria sem abas que fala, né? Que eu tenho, que eu comprei agora. Que seria este. Que tem a estampa muito bonitinha, né, pessoal? Ó, Kurui. Tem esse. Tem esse daqui rosinha. Nossa, a textura... A textura que fala, né? Nossa, é super macia. Nossa, bem gostosa mesmo. Essa daqui, ela é preta, né? Pretinha. Aí tem esse daqui, né? Que a estampa é bem bonita, né, pessoal? Este. E este daqui, ó. Essa aqui já é a grande, né? Aí... Esse daqui são da Kurui. E eu queria testar também muito de uma... De uma empresa japonesa. Que se chama Nonona. Se eu não me engano, é Nonona, né? Aí veio aqui... Veio eles... É aqui, ó. Nonona. Aí vem explicativo, assim, tudo certinho, né? Aí tem um cupom também. E deles, pessoal, vem... Veio, assim, vou mostrar pra vocês. Vocês acreditam? Veio tudo, assim, um... Veio um por um. Empacotada, né? E eu vou mostrar melhor pra vocês. Pessoal, e aqui dentro do pacotinho, fora aqueles explicativos, né? Veio esse produto aqui. Seria pra lavar, né? Esse produtinho aqui. Aí veio, assim, ó. Tudo empacotado um por um, né? Bem bonitinho, né, pessoal? Vem assim. Esse daqui. Esse daqui seria sem aba, só que, na verdade, ela dá pra prender aqui atrás, né? Aí seria esses. Tem esses aqui. Peguei tudo cor de rosinha, ó. E esses aqui são os maiores, né? Que é assim. Aí eu vou pôr tudo pra lavar agora. Só tirei uma do saquinho e ela é assim, ó. Super macia também. E ela é aberta aqui, né? Mas aqui tá, no caso, o absorvente, né? Mas ela aqui é aberta, ó. É assim. Bem bonitinha, né, pessoal? Aí tem dois botões, né? Pra regular o tamanho. E ela é assim, ó. Rosinha. Bem bonitinha, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente tinha ido almoçar, né? Lanche. A gente comeu lanche hoje, na hora do almoço. A gente saiu com os amigos, né? A gente já voltou. Fez compras no mercado. Compras do Dyson, né? E agora a gente veio pra rua de novo. Porque a gente trocou de carro também, pessoal. Depois eu mostro pra vocês certinho, né? E o que mais que eu ia falar pra vocês? Essa próxima semana eu vou estar trabalhando à noite. Nossa, vocês acreditam que eu dormi bem, mas eu tô sentindo um pouco de sono ainda. Eu tô um pouco de preguiça. É a chave do meu carro, pessoal. É assim, ó. Ele tá com capinha, né? Ele é assim, rosinha. Aí tem dois. Esse daqui é o meu, né? Essa aqui é a capinha opcional. Você pode escolher a cor que você quer. Ou deixar sem capinha também, tudo bem, né? Aí do meu marido é preto. Aí eu vou mostrar um pouquinho, rapidinho aqui pra vocês por dentro. Assim, pessoal. Nosso carro continua sendo da Honda. É assim. Atrás, pessoal, ele é assim, ele é bem espaçoso. Mas depois eu mostro certinho pra vocês. Ó, esse daqui é o nosso novo carro. A marca que eu falei pra vocês, né? Que é o Inbox. Pessoal, e entrando aqui no carro, ele já vem com... Eu não sei como funciona ainda, né? Que seria... Ah, acho que é pra erguer aqui, ó. Tá. Tô com um pozinho. Aqui dá pra você colocar suco, café, assim, né? E aqui serve como se fosse uma bandejinha mesmo, né? Pra colocar comida, coisas assim, né? Só que eu ainda não sei como funciona direito. Mas não sei se tem que agora apertar algum lugar pra baixar, né? E os dois lados tem, ó. É assim. E aqui é de correr, né? E aqui... E aqui ele já vem com o Timinha também. É só você erguer assim, né? É assim, pessoal. Ele é bem espaçoso, né? Olha, é assim. O teto é bem alto. É assim. O que vocês acharam do nosso novo carro? Aí aqui dá pra baixar também. Dá pra deixar erguido. Gostei bastante. Ah, e aqui na lateral também tem, ó. Dá pra deixar o copo, né? É assim, ó. Aqui eu acho que acabei passando a mão. Mas é assim, pessoal. Pessoal, de brinde a gente ganhou essa bolsa térmica. Aqui, né? Que é bem bonitinha, né? Essa cobertinha aqui também, né? E ganhamos esse detergente aqui também, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje é segunda-feira. E essa semana eu vou trabalhar de noite, né? Porque como eu dormi bem à noite, já dormi acho que mais ou menos oito horas. Dormi super bem. Aí eu acordei, cozinhei, né? Tô cozinhando ainda, na verdade. Aí eu tô aproveitando pra editar vídeo, né? Que eu tô com a energia super recuperada. Aí eu cozinhei algumas coisinhas aqui que eu vou comer um pouquinho. Aí eu mostrei pra vocês, né? Minha chave aqui do carro novo, né? Que tanto eu quanto meu marido, cada um tem o seu. Eu peguei com essa capinha cor da rosa, né? Acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Meu marido, ele é preto. O meu é assim, ó. Rosinha, bonitinho. Aí eu coloquei... Isso aqui é a chave de casa, né? Esse azul é a chave de casa. Aí esse daqui eu coloquei esse chaveirinho aqui, ó. Aí... O que mais que eu ia falar pra vocês? Eu coloquei esse chaveirinho que, na verdade, eu tinha colocado este. Só que esse daqui, ele acabou soltando, assim, sabe? Essa parte de bolinha aqui, ela acabou soltando. Aí eu tirei, né? Pensei, acho que é perigoso cair de novo, né? Aí eu peguei e troquei. Aí, o que mais? Nossa, eu tô... Eu dormi super bem, mas eu tô meio perdida. O que eu ia falar pra vocês? Ah, então a da chave era esse daí, né? Aí eu vim mostrar mais uns finalizados. Que eu sempre gosto de mostrar os finalizados pra vocês, né? Aí... Semana finalizei esse perfume aqui. Nossa, ele é super cheiroso. Finalizado. Aí tem esse produtinho pra cabelo, né? Que eu tava usando como protetor térmico. Ele também tá finalizado. Esse daqui também era bem cheiroso. Esse daqui era... Aqueles lencinhos que eu falei pra vocês, né? É lencinho íntimo, né? É quando tá aqueles dias... Não só quando tá naqueles dias, né? Mas esse é um lencinho íntimo, né? Eu gostei bastante, assim. Mais um finalizado. E era isso, pessoal. Então, agora eu vou... Deixa eu ver. Eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, né? Eu me desculpe que eu tava, nossa, tão cansada. E... Na verdade, eu já comentei com vocês, às vezes, no vídeo. Eu acho, né? Que o que tá me cansando é o calor, né? Quer dizer, não só eu, né? Mas muitas pessoas, né? Tão... Desgaste, assim, por causa do calor. Apesar de dormir bem. Tá se alimentando bem. Bebendo bastante líquido, né? Tava bastante cansada, né? Então, era isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de todas vocês. Muito obrigada por tudo. Desejo a todos vocês um belo dia, tardiana de abençoado. Repleto de muita saúde, paz, amor, alegria pra todas vocês. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.